Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. Artrite degenerativa. Ocorre quando há desgaste da cartilagem que fica entre os ossos, resultando em atrito entre eles. Com isso, há dor, inchaço e rigidez. A osteoartrite é uma doença que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas, entre elas os osteófitos, conhecidos, vulgarmente, como bicos de papagaio. O tipo mais comum de artrite degenerativa é a osteoartrite. Ela está diretamente ligada ao histórico familiar, excesso de peso e uma lesão prévia na região. A hereditariedade é fator significativo, principalmente em certas apresentações clínicas, como os nódulos dos dedos das mãos, chamados de nódulos de Eberden, na junta da ponta dos dedos, ou Bolchard, na junta do meio dos dedos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a osteoartrite representa cerca de 30% a 40% das visitas ambulatórias de reumatologia. No Brasil, a osteoartrite é responsável por 7,5% de todos os afastamentos de trabalho, de acordo com dados da Previdência Social. A osteoartrite tem preferência por mulheres, atingindo mais mãos e joelhos. Ela é pouco frequente antes dos 40 anos, mas a partir dos 75 anos apresenta evidência clínica e radiográfica, além de dor. A osteoartrite pode ser primária ou secundária. A artrite primária é aquela que surge sem causa aparente. Já a secundária tem inúmeras causas, como defeitos nas articulações, joelhos do tipo valgo, joelhos com desvios de direção ou alterações no metabolismo.